Meu nome é Jaqueline, eu tenho 25 anos e eu sou gestora financeira de uma empresa. Aos 12 anos, sem influência alguma, eu comecei a beber. E eu cheguei num nível que eu começava a beber e ficava em casa sozinha, trancada, bebendo. Eu não bebia socialmente, eu bebia sozinha. E ninguém sabia, os meus amigos não sabiam, nas festas eu não bebia, mas eu bebia sozinha. Quando eu me sentia muito triste e tentava preencher aquilo, tentava esquecer na verdade, eu saia para comprar, comprava escondido, ia para o meu quarto e bebia sozinha, para tentar preencher, tentar esquecer toda aquela tristeza. Mas não existia um motivo para eu sentir aquilo, não existia uma razão para eu tentar esquecer. Por que eu tentava esquecer? Só a tristeza. Eu tinha tudo o que eu queria, eu tinha minha família, eu tinha meus amigos, mas isso não era suficiente, aquilo não era suficiente. Então eu bebia. Aí depois quando eu voltava a mim, eu me sentia enojada, me sentia suja, porque é isso que acontece depois que a gente volta em si. E eu tinha um desejo muito grande de morrer, mas eu não tinha coragem de me matar. Chegou um dia que eu falei, minha mãe era da igreja, e eu falei para ela, mãe, eu vou com você para a igreja. E eu fui. E naquele dia, eu falei para Deus que eu não queria saber de mais nada, que eu iria entregar a minha vida para Deus. Eu não sabia que existia o Espírito Santo, eu só achava que existia Deus e Jesus. Só, eu não sabia que existia o Espírito Santo. Participando das reuniões, eu entendi que para preencher o vazio de verdade, eu precisava receber o Espírito Santo. Foi então que veio o propósito do jejum de Daniel, aonde eu entendi que eu precisava agradar a Deus, que eu precisava dar o meu máximo, sacrificar para receber o Espírito Santo. Não era só apenas deixar de assistir TV, deixar as redes sociais, mas era sacrificar, agradar, fazer mais. Então eu fiz um propósito de 100%, que foi aonde eu ia na igreja todos os dias. Eu buscava todos os dias e chegou o dia aonde o pastor chamou quem não tinha o Espírito Santo e eu fui até a frente do altar. E eu falei para Deus, eu falei, meu Deus, ou se eu me salva agora e me leva, ou se eu me dá o teu Espírito, porque não faz sentido eu continuar te servindo, sendo que eu não te conheço. E foi o melhor dia da minha vida. Eu acho que só quem passa por uma tristeza profunda e recebe a alegria da salvação, recebe, o Espírito Santo sabe como é. Que é uma alegria que toma todo o seu corpo, todo o teu ser. E aquela voz suave, eu sou contigo. Isso é maravilhoso para quem sempre se sentiu sozinha, menosprezada por mim mesmo, pela minha pessoa. E se sentir amada, se sentir forte, se sentir grande, não porque eu era, mas porque eu tinha um Deus grande dentro de mim. Então foi algo que é um dia que eu nunca mais vou esquecer, foi o melhor dia da minha vida. A primeira coisa é a alegria, né? A alegria da salvação, a alegria de ter Deus dentro da gente. É muito gratificante, é muito forte. Todo o meu interior mudou. A forma que eu pensava, a forma de olhar as pessoas, a forma de enxergar a vida mudou. O meu desejo, a partir daquele momento, foi de ganhar almas, de salvar, de evangelizar, de cuidar das pessoas. Receber o Espírito Santo me fez a pessoa mais rica do mundo, a mulher mais realizada do mundo. Porque não tem bem material que possa comprar, que eu possa dar, entregar, para receber o Espírito Santo. Eu sou uma pessoa realizada no meu casamento. Eu tenho meu filho, eu faço faculdade, eu tenho um trabalho estável. Mas isso não é o que me faz feliz. O que me faz feliz é o Espírito Santo. Além de ser a minha base, né? Ele é o meu bem mais precioso. Ele é meu amigo, com quem eu posso contar todos os dias da minha vida, a qualquer hora, a qualquer segundo. E é Ele que me dá sabedoria para conduzir o meu casamento, para ensinar o meu filho, para estar na faculdade e não fazer o que é errado, desagradar a Deus. Pelo contrário, é o Espírito Santo que me dirige. É Ele que me ajuda. O jejum de Daniel, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo nele, eu faço o jejum porque é como se fosse o combustível da minha fé. É onde eu me renovo, me fortaleço e é onde eu sacrifico 100% para ser renovada, para continuar na fé, é onde eu agrado a Deus. Eu recomendo fazer, principalmente você que quer o Espírito Santo. É a melhor oportunidade, é uma oportunidade única.